Mais tarde Olha aí rapaziada, consegui curar meu resfriado Mas também já é quase Amanhecendo o dia Por amanhecendo o dia, tá ficando é de noite Dormi agora E amanhã nós volta Amanhã Aê rapaziada Mano, finalmente Amanhecendo o dia Ih, cadê o jubileu Olha o bichão aí rapaziada Vai crescer rapaziada Vamos comer carne de touro Deixa eu fazer o seguinte Vou alimentar eles aqui O dia tá amanhecendo, eles estão com fome Ó Já vem aqui ó A altura dessa cana Tá bacana Tá seis pra eles Seis caninhas tá bom Aí ó O meu cavalo já comeu Todo comeu também E agora rapaziada A gente vai em busca De mais uma Só que agora a gente vai Não pode ser agora preta Tem que ser a nova vermelha Ah, de novo mano, chuva Não Grava mais não O jogo só chove Só chove Só chove 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 Mano, peraí Deixa eu testar aqui um negócio Ah não Não tem não Atenta aqui Vou testar isso que vai dar chuva aqui Rapaziada Ó, funciona Não fica molhado não Só fica com frio E aí rapaziada Vim dar uma olhada aqui nos animais Debaixo de chuva Hehehe Eu não me molho não Mano, isso aqui é da hora demais Você tá doido Chove Será que dá pra montar num cavalo Com esse bicho, hein, rapaziada Deixa eu ver Ó, dá pra ir no raio Esse debaixo de chuva, hein O que vocês acham? Ó E domar uns bois de barco de chuva, rapaziada Acho que eu vou, hein Acho que eu vou Vai ser a primeira domada de bois Assim, de touro E vaca E barco de chuva É a primeira Vamos lá Caçar esse bichão Já que eu achei Pra lá Eu vou pra lá de novo Vamos aqui pro deserto No deserto tá chovendo não Aí, aqui não tá não Deixa eu ver se nesse pezinho aqui tá Agora dá uma olhada por aqui Ver se não encontra alguma coisa Chuva Chuva aqui só a gota serena Será que eu não vou pegar um resfriado? Oi, tem uma história ali, rapaziada Só que é o que a gente quer não Tem um urso aqui Tem catatumba Vamos mexer com esse debaixo de chuva Ó, achei Ah, moleque Achei um rebanho da Mario Toma o cavalo aqui Um, dois Um, dois Um, dois Pronto, dois já foi Ai Tá vindo, tá? Vou esperar isso aqui Da hora, rapaziada Consegui Um chegou O outro também Escorrer porque o meu cavalo também quer vir, mano Quando ela subei Falou na minha casa Oh, não veio não E barco de chuva, rapaziada Que nós somos bravos Mano, um casalzinho de touro Um casalzinho de outra raça Da vermelha A gente conseguiu achar A gente conseguiu achar Parou de chover Tô ficando crescendo aí Você viu aí Agora trago ele bem pra cá Assim, rapaziada Tirar esse guarda-chuva aqui E agora eu venho aqui, ó E rebolo lá dentro Aí abre aqui, ó Deu certo É, rapaziada Pronto Só quero esse aqui, mano Porque tá bom demais Já pra gente criar, velho Mas tem dois Pequenininhos aí Da hora, rapaziada Ó Agora sim, ó A gente tem Uma vaca preta E uma vaca vermelha E um touro preto E um touro marrom E um touro preto São as duas nossa raça de vaca Olha aí Show, né rapaziada Agora eu faço só nascer O filhote desse aqui Eu não sei se vai ser Não sei se o filhote vai ser vermelhinho Ou vai ser preto Aqui vê, né? Como é que vai ser Olha lá Vai Capricha Capricha, meu bichão Olha Quando ele dá uma cheirada pra cima, rapaziada Nossa, essa texturazinho Tá muito realista, velho Até o funcinho dele aqui Tem uns buraquinhos Muito show Deixa eu ver aqui Ó Nosso gado aí, rapaziada Que coisa linda, hein, velho Que da hora O que que tinha tchotinho aqui, ó E aí Todo vermelho não é meio Não enxerguei Não enxerguei Não enxerguei A vaca tá aqui querendo Mas o touro tá lá E aí O que que faz? Chegou ele, chegou Agora ele chegou Vai, vai, vai Não tá mais vinha-noite Não tá mais vinha-noite Mas não tem hora que fica tão parado Que o cara pensa que tá Bugado Rapaziada Eu acho que a gente não vai Presenciar aqui um bezerrinho do vermelho nascendo não Tá comendo lá de boinas Só tem dois filhotinhos do preto E próximos episódios aí, rapaziada Eu mostro pra vocês se nasceu ou não Beleza? Então é isso Valeu E até o próximo episódio, rapaziada Tchau, brigado!